Olá, cês tão bão? Tô ligado que tão, que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, vem colar com o Guia Pio Octavo, se não fica, se inscreva, hein? E não fica pior, porque eu te convido a participar dos patrulheiros do Preço Baixo da nossa comunidade, que luta por um preço justo nesse país injusto. Link do Discord tá na descrição, é muito importante que você entre no Discord, porque é lá onde pinta as primeiras promoções. É isso aí, o Apoie-se tá na tela, gosta do meu trabalho, quer me dar uma contribuição, qualquer valor doado, de coração, aceito com muita gratidão, beleza? Gostou do meu vídeo? Deixe seu like, comente, compartilhe, fique à vontade e balanga o sininho aí. Beleza, estamos aqui na Combat, é isso aí, cara. Nossa, que coisa boa, cara. Combat é Combat, é isso aí. Estamos aqui com a empresa, uma das empresas que vai crescer, que está crescendo, uma das empresas que está mais crescendo no Brasil. É isso que você estava escutando. A Combat é uma das empresas com o maior crescimento no Brasil nesse momento. É uma empresa que está numa expansão que você, cara, é incrível. A empresa está crescendo muito e o bom é que ela está crescendo com transparência. Então, é uma empresa séria. O pessoal se aproximou de mim mesmo para a gente ter uma relação mais próxima, contato mais próximo, divulgar promoções, fazer live. Isso tudo vai acontecer na Combat daqui a um tempo, a gente está acertando os detalhes. A gente vai ter produtos num preço exclusivo. Daqui a pouco, cara, vai melhorar, vai ter o cupãozão do Giga na Combat. A Combat, e não é só isso, não. Porque eu vou continuar fazendo o que eu faço, te mostrando onde está o preço mais barato. Mas a Combat falou comigo, Giga, vou colar contigo porque, meu amigo, eu vou te colocar a pressão assim, ó, para você ir lá, cara, e nos ajudar, entendeu? E tipo assim, cara, a empresa, você viu que ela já tem preço. Ela estava com a SIG 500 XT mais barata do Brasil. Está trazendo o monitor hoje da BlueCase para você, 24 polegadas, 144 Hz, 1ms por R$ 1.020,00, preçaço. Ou R$ 1.159,00 no cartão. Não está ruim, está vendo? O preço ainda no cartão, eu incomodo com os 12%, mas a empresa é pequena, eu entendo. E eu sei que a Combat vai tentar se esforçar para melhorar esse preço. Eu vou pedir a Combat, se puder, colocar esse monitor no Shopee, nesse mesmo preço, seria incrível. Imagina, R$ 1.020,00 no Shopee com frete grátis no cartão. Não sei se é possível, gente, não me xinga, não. Mas assim, o preço a prazo no Shopee, R$ 1.159,00 com frete, já ajuda, né? Se a empresa puder, estou fazendo essa humilde sugestão, ajuda o consumidor. Eu não sei se é possível, gente. Eu estou aqui fazendo um pedido humilde para a empresa. Mas assim, o importante é que a Combat falou comigo, Guilherme, eu vou fazer de tudo para o seu consumidor, para o nosso consumidor. A gente vai dar aquela atenção diferenciada, especial, garantia, nota fiscal. Eu tenho contato com os caras lá, qualquer problema a gente consegue resolver de forma extremamente tranquila. É uma empresa extremamente séria, entendeu? Mas eu vou continuar sendo imparcial, trazendo o que tem de melhor no mercado. Mas a gente vai ter essas empresas parceiras, que a gente vai estar dando uma força para crescer, porque a gente precisa de concorrência no Brasil. Então eu preciso que a Combat cresça, que as empresas cresçam, que a gente tenha mais produtos no mercado. Inclusive, eu já estou pedindo para a Combat voltar aquelas 500, os caras estão tentando, entendeu? A gente está tentando fazer de tudo para voltar àquele pressão, né, cara? É isso aí. Temos aqui também, né, Nefler, que é uma outra empresa que está comigo, né, que a gente está bem próximo, a gente está desenvolvendo uma relação sadia. E é importante também, porque a Nefler também é uma empresa pequena, que está explodindo agora também, que está crescendo agora. Cara, eu tenho contato direto mesmo com o bichão mesmo, cara, com o chefão mesmo. E ele falou comigo, Guilherme, me dê essa chance, cara, nós vamos crescer e tal. Eu falei, não, você pode contar comigo, a sua empresa é séria, eu sou uma pessoa bacana, correta, séria, entendeu? Cumpre tudo direitinho, então a Nefler vai crescer muito, você pode contar aí que a Nefler vai explodir, hein? É de verdade, a Nefler e a Combat, essas duas empresas vão crescer muito no Brasil. E, ó, o SSD aqui dele, cara, está incrível. 480 GB, 356 reais, cara, é um preço que eu compraria, cara, eu compraria, sério mesmo. Eu, se eu estivesse precisando de SSD SATA no Brasil, eu compraria. No AliExpress é mais barato? É. No AliExpress você consegue comprar na faixa entre 250 e 280 reais a prazo, né? É mais barato, só que tem aquela questão, nota fiscal, a questão da garantia, tem essas questões todas, né? Aí você tem que pesar as coisas. Agora, o preço a prazo ainda, para essas empresas nacionais, não é tão atrativo. Mas os caras estão trabalhando nisso, eles falaram comigo, não, cara, nós vamos trabalhar nisso, nós vamos discutir, entendeu? A gente se incomoda com esse valor também, a gente quer colocar um valor mais justo. É os caras que estão falando comigo, cara. Então, tipo assim, eu não pauto o fé que daqui a um tempo a gente vai conseguir melhorar as coisas. Agora, o preço à vista, 356, você vai comprar no Ali por 280? Pelo amor de Deus, cara. Aí não tem nota fiscal, não tem garantia, tem o tempo e tal, assim, você tem que pesar as coisas. Dependendo do preço, até compensa você falar assim, ah, você quer saber, eu vou comprar no Brasil mesmo, que você tem a nota fiscal, você tem a garantia, você tem tudo certinho. Você tem que saber analisar as coisas, né, irmão? A Aliexpress tem que ser em último caso. E quando a gente compara a Kabum, salve a Kabum, Deus abençoe a Kabum, tamo junto. Aqui, ó, o SSD na Kabum, o mesmo modelo, o Kingston A400, 389. E aqui você tem o 356. A Kabum tá com o SSD TUF, que eu elogiei no outro vídeo, eu tô trazendo aqui pra fazer um breve comentário, que o pessoal me zoou, é o seguinte. Esse SSD apareceu por 280 na Black Friday, subiu pra 290, subiu pra 300, subiu pra 310, eu reclamei a Kabum. Só que a Kabum falou comigo, cara, eu não consigo segurar mais, porque eu fiz um feirão de tantas peças. Então, vendeu, infelizmente, eu tive que subir, porque eu tive um preço X pra determinado número de peças. A Kabum, o cara que me deu essa informação na Kabum ficou limpo, né? Eu estou aqui pra falar a verdade, cara. E, tipo assim, quando a gente pega o cenário hoje, no Brasil, M2 tá caro. Então, eu simplesmente falei o seguinte no meu vídeo, M2 de alta qualidade, por 350, mesmo que subiu, infelizmente subiu, né? Eu tô pedindo a Kabum pra melhorar isso, eles falaram comigo que vão tentar melhorar em algum momento. Mas, hoje, o cara que tá desesperado querendo comprar por 350, ainda não é um preço tão ruim. Porque, quando a gente olha o mercado, tá muito ruim. E, tipo assim, igual o cara falou comigo, porra, a Black Friday, Guilherme, eu comprei um lote X de peças, num preço X. É limitado aquilo ali, pra fazer a Black Friday, não tem como eu manter aquilo ali muito tempo. Então, meu consumidor tem que entender essa questão. Ele falou assim, não, conversa com o pessoal, porque é o seguinte, pessoal, a Kabum também quer ser transparente com você. A Kabum também quer estreitar a relação com o consumidor. E aí, acontece, o cara falou comigo, cara, eu negociei o X número de peças pra fazer a Black Friday num preço, aí eu fiz, entendeu? Passou, acabou, acabou. Tipo assim, eu vou ter uma quantidade menor, né, num preço maior, não consigo manter esse preço. Mas, mesmo assim, você observa, 349, você pode pesquisar aí, SSD M2 no Brasil, você vai ver que tá mais caro, cara. Até no AliExpress, cara, se não me engano, o M2 no AliExpress tá 280, 300 reais no AliExpress, irmão. Então, quer dizer, não tá num preço ruim. Cinco anos de garantia, XPG, você tem que analisar tudo isso, beleza? Quem perdeu, fazer o quê, cara? Mas, pelo menos, o que eu observo, assim, cara, graças a Deus, eu tenho me esforçado pra me aproximar das empresas. Não é pra passar pano, só pra você entender. É pra fazer a ponte entre você e a empresa de forma sadia, e eu tentar pedir a empresa, cara, melhora mais um tiquinho, entendeu? Olha o lado do consumidor, o que que tá acontecendo, cara? Ficar aquela coisa bacana, pra quê, cara? Pra gente conseguir preço realmente legal, cara, fazer campanha de preço, tentar melhorar as coisas, entenderam agora? Beleza. A memória na Kabum tá o preço mais barato do Brasil, e memória de qualidade, que é a XPG D30 de 8GB, 2666, série 16. R$240,00 à vista, R$280,00 a prazo. Aí, ó. Preço legal, não tá ruim. Enfim, na Black Friday tava mais barato? Tava. Mas é aquilo que o cara voltou a me falar. Eu tinha um lote pra trabalhar na Black Friday, acabou o lote, a gente não consegue manter exatamente o mesmo preço. Mas é, não tá ruim esse preço R$240,00 pra Brasil, né? O Dual aqui tá dando R$480,00, porque essa memória aqui, gente, tem 10 anos de garantia, né? É uma memória diferenciada, é um produto top de linha e tal. Tem essas questões, né, cara? Agora, na Kabum aqui também, o que chama atenção pra gente, é um Dual de 16, aqui, esse Dual de 16 aqui, da Crucial Balist, que eu tenho esse Dual muito bom, série 16 também, por R$460,00. Aqui tá saindo por R$230,00 a cada memória. Só que aqui a garantia é menor. Então você tem essa questão também, né, cara? Garantia aqui, um ano de garantia, então a garantia já não é tão extensa assim. Mas tá aí, cara, um pressão, R$230,00 a cada memória, né? Bom, e na N-Flare, olha só que interessante. Você tem o 3200 MHz da HyperX Fury por R$279,00, né? Não é um preço tão ruim assim pra HyperX Fury. Inclusive, pra HyperX Fury, é o melhor preço do Brasil. Para a marca, HyperX Fury, eu não tô falando para todas as memórias de R$3200,00. Mas você observa que a empresa se esforça pra trazer um preço melhor. E quando a gente observa a memória deles de 8GB da HyperX Fury de 2666, é um preço legal também. Você pode comparar na Kabum. A Kabum, a HyperX Fury 2666, tá mais caro. Na N-Flare tá mais barato. Quer dizer, você tem essa aqui de R$248,00, que eu acho, na minha opinião, que não compensa tanto. Porque você tem aquela XPG que eu gosto muito, que tá R$240,00, né? Que é essa memória aqui. Você tem essa situação. Você tem esse dual aqui também, da Crucial, que a memória é muito boa, R$460,00, né? Mas aí, o que a gente fala é a verdade. O HyperX mesmo, tá mais barato na N-Flare, é uma coisa interessante, porque é uma empresa bem menor. Então, quando a gente vem aqui, olha, e a gente pega a memória, eu vou fazer aqui com muita transparência com vocês. Quer ver, olha? Aqui, ó. HyperX Fury de 8GB, 2666, CL16, 269. E aqui você vai ter por R$248,00. Tá vendo a diferença? 269, R$248,00. E isso é interessante. Você vê que a N-Flare é uma empresa menor, mas está se esforçando pra entrar no mercado de forma extremamente agressiva e competitiva. E você, optando realmente por HyperX, opta pela N-Flare, que tá mais barato. E é uma empresa também que você vai ajudar ela a crescer. E no AliExpress, ainda tem a Asgard Lock, tá? Por R$417,00, que é a memória que eu tenho indicado pra vocês, tá? Que eu tenho indicado, que eu tenho ela, uma memória muito boa. Só que aqui é negócio, não vai ter nota fiscal, não vai ter garantia, né? Então, quando a gente observa as empresas nacionais, a gente observa que está vindo progresso. R$460,00, R$420,00. R$40,00 a diferença do preço à vista no Brasil por preço a prazo no Ali. A prazo ainda tá pior, R$540,00 contra R$417,00. Você observa que a coisa tá evoluindo de forma interessante, entendeu? Espero que você tenha gostado, os abençoe a sua vida, tamo junto e até a próxima.